Na manhã desta terça-feira, Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o sargento do Corpo de Bombeiros, Leonardo Christian, sobre a situação após as fortes chuvas em Teoflotone. Segundo o militar, o trabalho é realizado em duas etapas. Não houve registro de vítimas. Fantoni. Saulo, na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros trabalha em duas etapas. Fazer um rescaldo das últimas horas, dos últimos atendimentos e prosseguir nas solicitações que estão sendo feitas no pós-chuva. Conversar com o sargento Christian. Sargento, durante a noite, muita movimentação. Bom dia, Fantoni. Durante a noite, muita movimentação. A partir do momento que teve a chuva forte aqui na nossa cidade, a gente viu o que aconteceu em Teoflotone. Então, teve muita movimentação. Todo o nosso efetivo aqui foi acionado para trabalhar aqui na cidade. Então, a noite toda foi de muito trabalho. Mas, graças a Deus, as demandas que obtiveram aqui, que entraram no Corpo de Bombeiros, nós conseguimos atender. Não tivemos nenhuma situação de vítima. Até o momento, a gente não sabe se teve alguma vítima. Não entrou para a gente. E agora o Corpo de Bombeiros está aí pegando novas demandas. As pessoas estão ligando para fazer vistorias novas que aconteceu. identificou na casa, alguma árvore também que caiu, caiu e ficou presa em algum fio. E aí o Corpo de Bombeiros está indo nesse local para fazer novas vistorias e eliminar esses riscos que ainda tem aí pós-chuva. A população pode ficar tranquila que todas as ocorrências serão atendidas. Agora, evidentemente, tem um grau de prioridade. Sim, Fantoni. Todas as ocorrências que entram, a gente pede o pessoal para ligar, para informar a situação. A gente coloca na nossa tela, a gente tem um sistema. E aí, de acordo com a prioridade, a gente pode mudar essa ordem de atendimento. Então, ocorrências que ali já tem uma vítima que está em perigo, está presa em algum local, houve um desabamento, elas já são prioridade. O Corpo de Bombeiros já vai nesse local logo para atender. Algumas ocorrências, a pessoa ainda está com dúvida. Ela liga, ah, eu não sei se minha casa corre desabar, eu vi uma trinca aqui, ou então a árvore caiu na via. Então, essas ocorrências a gente pode deixar para uma segunda opção. Então, a guarnição vai primeiro nessas ocorrências mais graves, em seguida a gente já vai para essas outras. Até o momento que a gente atende todas as ocorrências na tela. Ontem mesmo a gente conseguiu zerar todas as ocorrências que foram solicitadas na noite anterior. E agora, durante a madrugada, novas ocorrências entraram, pessoas ligaram e falaram que tinha situações novas, né? Árvores caídas de novo e vistorias também para fazer o risco de desabamento. E aí, nossas guarnições já estão em campo, já estão fazendo, preparando aí, atendendo a população da melhor forma possível. Sargento, as imagens impressionam de inundação, alagamento, ruas, força de enxurrada. Tudo isso é uma questão passageira, momentânea? A gente percebeu que o nível de... a previsão era de 20, 40 milímetros de chuva, né? A gente viu aí a intensidade que foi, por mais que foi por pouco tempo, mas a intensidade que foi a queda das chuvas aqui. Então, naquele momento, teve um dano muito grande na cidade. Muitas pessoas ficaram realmente ilhadas, sem poder sair de casa. Teve pessoas que ficaram presas dentro dos seus automóveis. Alguns locais na nossa cidade, a gente verifica que eles já têm um histórico, né? De pessoas ficarem ilhadas. Mas, como a chuva foi muito intensa, mas o período não foi tão longo, essa água também escorreu com uma certa rapidez. Então, as próprias pessoas que ligavam para a gente, falando que estava ilhada, em seguida já podia ligar. Depois de algum tempo, ligava e falava que estava liberado já. Que a água escorria e conseguiu liberar. Então, no início, a gente viu aquele choque mesmo, as fotos, os vídeos aí da cidade embaixo de água. Mas a gente percebeu também que, graças a Deus, também conseguiu escoar, né? Teve um escoamento da água mais rápido. Então, teve algumas áreas que continuaram, ficaram mais afetadas. Mas, no geral, muitas áreas conseguiram ficar liberadas o mais rápido possível. Agradecer ao sargento Leonardo Cristian. Então, está aí, Saulo, a situação de Teoflotone, nessa manhã de terça-feira, do pós-chuva. E vamos esperar que continue assim, o sol brilha, nessa manhã de terça-feira, em Teoflotone. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Peço, para o Balanço Geral. Obrigado, obrigado Fantoni Peço. Como o Fantoni informou na reportagem anterior, apenas 40 minutos de temporal para provocar toda essa destruição em Teoflotone.